MÚSICA Que lugar é esse? É um depósito dos meus empregadores. Ele armazena objetos sobrenaturais há anos. Quis dizer ex-empregadores. Porque me ajudar a fugir vai te dar uma avaliação de desempenho bem baixa. Se está preocupado dele seguir a gente, não fique. Tá bom, se está aqui, como vamos encontrar? Esse lugar é gigante. Mas descobri, irmãozinho. Sua família conta com você. Eu encontrei. Vamos logo sair daqui. Não me parece um artefato indestrutível, não é? Esse foi um teste para ver se realmente você está do meu lado. Eu com certeza não estou. Você é um bom mentiroso, Lendon, mas você não é ótimo. Eu sei que não reconheceu o cálice, mas seria divertido ver até onde você poderia levar isso. Já que estamos falando a verdade, nunca vou te ajudar a encontrar o artefato. Seja ele qual for. Suponho que já tenha ajudado. Quando pegou a faca e a urna, você percebeu o que estava fazendo na época ou foi inconsciente? Olhe seu bolso. Vamos descobrir. O que é que você está fazendo? Eu estou levando as cadeiras em que Lincoln foi morto. Dizeram que às vezes aparece um fantasma. Você está maluco? Acabei de ativar o último artefato, o que significa que um monstro terrível está vindo para cá enquanto a gente conversa. Não, estamos com isso. E quando chegar, acontecerá o seguinte. Toda a instalação da tríade ficará em alerta máximo. Nós lutaremos contra um exército para jogar essa coisa no buraco ou deixar o monstro fazer isso por nós. O filho perfeito, aquele que poderia criar uma linhagem por sua causa, ele vai iniciar a espécie. Eu tenho 17 anos. Eu não estou interessado em procriar nem nada assim, tá bem? Especialmente se for para criar um exército de Minions do Mal. Eu esqueci de uma coisa. Você é o hospedeiro. Sou o quê? O hospedeiro. Biologicamente falando, você é órgão vivo. Eu sei o que é um hospedeiro. Eu vi Alien e o oitavo passageiro. Isso é brincadeira. Me diz que está fazendo uma pegadinha de mau gosto comigo. Você queria ser especial, não é? A criança órfã à procura da família, acreditando que tem um propósito que ainda vai achá-lo. Acontece que seu propósito é servir de casulo para o monstro mais poderoso que já pisou nessa terra. Deve suar pior do que é, não é? Opa, deve ser o nosso novo amigo. O que acha que é? Um centauro? Um Pegasus? Melhor ainda. Melhor ainda. Todo o seu. Faça a sua escolha. Escolha errado, irmãozinho. É Это que penterve já queira você plasticira que ainda mais você fica em root do que arriscada em líquido. Eu te amo porque você é muito feliz. Eu te amo porque eu morso que seja morto. Eu te amo porque você está em glória mais chance.